Eu vou pra luta sim, sou sonhador Cala na boca de quem desacreditou Tô de robô, acelerou Eu vou pra luta sim, sou sonhador Cala na boca de quem desacreditou Tô de robô, acelerou De carenada na quebrada Eu muito louco e elas louca pra acertar pro pai Hoje é dia de remoada Ligo os motor e deixa todo perreco pra trás Eu te falei que ia chegar Cheguei, pedi pra Deus o rei E ele me abençoou Lancei o meu apê Pra quem pagou pra ver Nunca desacredite De um menor sonhador Eu vou pra luta sim, sou sonhador Cala na boca de quem desacreditou Tô de robô, acelerou Eu vou pra luta sim, sou sonhador Eu vou pra luta sim, sou sonhador Cala na boca de quem desacreditou Tô de robô, acelerou Eu vou pra luta sim, sou sonhador Eu vou pra luta sim, sou sonhador Eu vou pra luta sim, sou sonhador Eu vou pra luta Ligo os motor e deixa todo perreco pra trás Eu vou pra luta sim, sou sonhador Cala na boca de quem desacreditou Tô de robô, acelerou Eu vou pra luta sim, sou sonhador Cala na boca de quem desacreditou Tô de robô, acelerou Eu vou pra luta sim, sou sonhador Eu vou pra luta sim, sou sonhador Eu vou pra luta sim, sou sonhador Cala na boca de quem desacreditou Cala na boca de quem desacreditou Tô de robô, acelerou É o WG Splat Funk, tá bom?